Centenas de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira no Brasil para exigir a destituição da presidente Dilma Rousseff e a convocação de eleições antecipadas. A marcha em São Paulo sucede a jornada de apoio à presidente na quinta-feira, durante a qual a esquerda brasileira denunciou o voto no Parlamento como um golpe de Estado.